Como é tradição, as crianças do bairro Santa Fé já esperavam o seu presente de Natal. O sinal era guardado com ansiedade. As motos pelo bairro é o aviso que o presente pode ser retirado. Organizado pelo Motoclube Dragões Brasil, Distrito de Pato Branco, o momento é de muita satisfação para os integrantes do grupo. Essa ideia já vem desde o início da criação do Distrito de Pato Branco e daí todos os anos a gente faz essa entrega de presentes e doces às crianças do bairro. E se sobrar, a gente vai para outros bairros para distribuir esses presentes. O Papai Noel motoqueiro. Não poderia ser diferente. A tarde fez a alegria das mais de 100 crianças que foram buscar o seu presente de Natal. Seu Gasperim conta como é feita a arrecadação. A gente chama de pedágio. A gente vai nessas instituições, por exemplo, aí a gente pede autorização e faz essa coleta, né? A gente pede para os consumidores e eles, quem tem condições, né? Eles sempre dão um presentinho, um negócio assim, né? A gente é um intermediário. Quem doa mesmo é o povo.